Eu gosto desse microfone E nasceu Você está bem legal Fiz em tremendo Eu não sei Mas estou toопa Está bem mal Você entrega Island Você se coloca nessahopade Você não está bem Mas você não precisa Você é bom E você não está Depois aether Paz é pra ser lesa pela nossa gloria Acontece eu applications para eu E me segu musicalmente Quanto para que não tenha Algora escolinha a pessoa O malations sobre o teu mundo Eu me de pushing Antes claro bem Com o time viu Allowing a justa E aí Amém. 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 Amém.